Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo, deixa eu lamber meu lábio que tá seco, hum... da Donny The Box pra esse canal, né? Se você não é inscrito, se inscreve, se você já é inscrito, dá um teu like e divulga, mulher, divulga esse conteúdo que vai ser bapho, porque hoje eu tô trazendo perfume pra você que é sujo e esmunda, pra você que é nojenta, que pula banho, assim como eu e como César, né? A gente engana, engana, que pula um banho nessa situação mais fria, né? Não vira a cabeça, que é verdade. Que é verdade que a gente fica tentando dar o truque pra não tomar o banho à noite, né? Toma só um. Aí eu trouxe, né, os cinco perfumes da Donny The Box que mais fixam, que tem maior fixação na minha pele, na minha coxa. Isso aqui, ó, minha pele linda e sensual. Tão curiosos pra saber quais são esses cinco perfumes que mais fixam na minha pele? Então, roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, esse top é um top pra pessoas sujas, pra pessoas porcas, sujas e esmundas, que gostam de perfumes que fixem o dia inteiro, né? Se você é aquela pessoa que toma um banho pela manhã, passa o perfume que é que ele fixe até o outro dia, eu separei esses cinco perfumes da Donny The Box. Por quê? Porque você é a pessoa que pula o banho, a pessoa que não gosta de água no corpo, que tem alergia à água, né? Que não sabe, assim, usar um bom sabonete e quer apenas estar perfumada, né? Usar o típico savoir-faire francês, né, na sua vida, né? Porque os franceses, eles têm essa mística, né? As pessoas presumem que eles são pessoas que não tomam banho, por isso usam perfumes muito fortes. Nem sempre é assim, deve ter um francês limpo, um francês que se limpa, que se lava, né? Mas, aqui no Brasil, temos as nossas francesas, né? Paraguaias. Então, pra você, minha francesa paraguaia, que não quer lavar o couro, não quer lavar a sua sota, não quer lavar o pipiu, né? E quer tomar banho de perfume, eu separei cinco. O primeiro deles, meus amores, que fixa muito, mas que vocês vão dizer é mentira do Ítalo, aí você vai ter que comprar pra comprovar, é esse daqui, ó, ainda tá na embalagem antigo, meu. É o Kate Parfum. Eu adoro esse perfume, vou até aplicar em mim, porque eu não tomei banho ainda hoje, né? Então, eu já aplico, porque eu já fico perfumada. E esse perfume é mara, gente. Ui, que delícia. Esse perfume é inspirado em um perfume da Jo Malone. É um perfume super leve, que é o Pure End Frizia. Gente, eu fiquei encantado desde que eu fiz a resenha lá no outro canal sobre esse perfume aqui, o Kate Parfum. Por quê? Porque ele tem uma estrutura mega leve. E os Jo Malone não fixam nada, eu já falei disso em um vídeo aqui. Eles são feitos pra não fixar. É uma linha de bem-estar, né? Os pilares da casa, a filosofia da casa é... Sabe o Felipe fez esse perfume, o Kate Parfum? Gente, esse perfume é leve, é fresco, é confortável. Ele fixa na minha pele pelo menos nove horas. Pelo menos nove horas. Mesmo com essa coisa tão leve, tão veranil, tão primaveril, ele fixa horrores na minha pele. E eu não entendo o que ele pôs nesse perfume pra fixar tanto assim. Então, eu indico esse daqui como um dos perfumes perfeitos pra você que quer pular banho, mas quer ter um cheiro de ervas, de frisia, né? De frisia e de pera, né? Aquela suza suculenta, a porca suculenta. A próxima que eu vou indicar pra vocês, hein? É um perfume assim, doce, doce, doce. Beijo, Magda, que adora esse perfume, que eu devia ter pedido mais um pra ela. Que é esse aqui, ó. O Sherry Lush. O Sherry Lush, gente. Ele é... Ele é... Babado. Ele é pura cereja. É um marasquino, meu amor. Com toques, assim, de canela e coisas. Ele é inspirado no Lost Sherry do Tom Ford, né? Na virgindade perdida do seu Tom Ford. Que ele não perdeu a virgindade agora, né? Tom Ford é uma piranha há muitos anos, né? Aí ele fez esse perfume fazendo de conta que é um ex virgem, ó. É a caçorra. Mas, gente, o Sherry Lush, ele tem uma fixação extrema na minha pele. Extrema, extrema, extrema. É um perfume que tem tudo pra fixar, né? Porque é um perfume doce, é um perfume gourmand, é um perfume com canela, com madeiras, com especiarias, com baunilha, com lararais e lerereis. E esse perfume, ele fixa na minha pele morram, gente. Porque a minha pele é boa. Ele fixa aproximadamente doze horas na minha pele, assim. Tranquilo e calmamente, doze horas, tomo banho, o perfume ainda tá na pele, um resquício dele, né? Se eu não for tomar banho, o negócio fixa até o outro dia, tranquilo e calmo. Então, assim, é um perfume que samba. Ele samba na cara de muito perfume aí do Boticário, da Natura, tranquilamente. O próximo que eu vou indicar pra vocês, gente, é um perfume que é mega fresco. E que a dona Lancome fez, eu sei, né? Pra render, talvez, porque o frasco foi caro. Jogou muita água dentro. E o perfume tem um cheiro maravilhoso, mas não fixa nada da Lancome, gente. Eu não sei como é uma coisa dessa. A Lancome, mulher, se respeite, se valorize, se dedique. Que é o Idolized, que é inspirado no idolo da Lancome. Gente, o idole. Eu adoro o cheiro. Não vou mentir pra vocês, eu adoro esse cheiro de gente limpa, com um toque floralzinho. Uma coisa levinha, fresca, essa estrutura chipre moderna. Mas, o da Lancome não fixa porcaria nenhuma na pele. Porcaria nenhuma, né? Você passa, seis horas, acabou se o perfume, que deu perfume. Gente, eu usei esse perfume, chuchuta de prova. Eu fui no Extra comprar, a gente foi fazer mercado. Eu passei, assim, dentro do Uber, o Uber perguntou, gente, que perfume é esse? Aí eu disse, menino, é um perfume da In The Box, é o Idolized, que ele se parece com o perfume da Lancome, o idole. Ele disse, é porque esse perfume é muito bom, porque as mulheres que entram aqui nesse carro, é um cheiro doce, um cheiro ruim, que eu não suporto. Que ele tava falando de quê, gente? Do La Via Belle. E ele, esse daqui, ele gostou. Eu já tinha, ó, feita-feira, a gente já tinha andado no mercado, tudo. E tava voltando pra casa. Gente, o Taquiciste elogia o seu cheiro de noção. Então, assim, esse perfume aqui, na minha pele, ele dura aproximadamente 10 horas. O que é uma coisa que a Lancome jamais fará, jamais fará. Só numa versão ultra-intense, mega-power do idole, que ele vai ter uma fixação. Mas, se você quer o cheiro tradicional do idole fixando, aí você compra o Idolized, da dona In The Box, porque aí fixa, meu amor. E o próximo perfume que eu vou falar pra vocês é o Codice 1. Exatamente, é o masculino. O Codice 1, ele é inspirado no perfume da Armani, né? Que é o Armani Code. Só que não é um Armani Code tradicional. É o Armani Code, aquele mais doce. É o Armani Code. Gente, é tanto Armani Code nessa vida, que eu nem sei bem qual é a versão. Bom, é um Armani Code aí que tem, né? Que a dona In The Box se inspirou. E eu tenho esse Armani Code aqui, na coleção. E ele não fixa nada. O Armani Code tem um 200ml, gente, aqui. Gigante, em algum lugar, né, Xuxu? Ali, tá ali, por ali. E ele é bom, é maravilhoso. Mas fixa muito pouco. Ele fixa muito pouco. O original. Ele fixa aproximadamente umas 7 horas e olha lá. Mas, se você quer usar Armani Code e quer pular uns 2, 3, banho de 3 dias, assim, né? Sim, só reaplicando perfume. Pode apostar nesse, bicho. Pode, pode, pode. Por quê? Por quê? Porque ele fixa aproximadamente, aproximadamente, 11 horas. O que a Armani jamais fará com o seu Armani Code tradicional. Gente, é babado. A In The Box, elas, assim, elas chupam o sangue das inimigas fácil. Então, se você quer perfume contratipo que fixe bem, mulher, é In The Box. Rapazinho, In The Box. E o último que mais fixa na minha pele, gente, é esse aqui. O Black Flower. Não tem como. Esse perfume fixa igual, quase igual ao Tom Ford original, que é o Black Orchid. E o Black Flower, minha filha, é DNA. Ele vira DNA. Ele é mutante. Talvez ele pudesse ser usado até nas vacinas de Covid, porque ele fixa muito, sabe? Ele é uma coisa, assim, ultra fixante. E eu fico passada, eu fico mexida quando eu uso esse perfume. Bem mexida, sabe? Assim, todas as vezes, gente. Desde esse frasco até esse antigo e quando tinha também o frasco cúbico deles, esse perfume já fixava. Aí ele fez um ajuste de fórmula. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui fixa no mínimo, no mínimo, 18 horas na pele. Ai, o Ítalo tá exagerando, ele tá mentindo. Compre feliz pra você ver. Compre prove, que aí você vai ter a certeza. Porque tem umas cachorras que ficam aqui, né? Que ficam falando mal de mim. Ai, é mentira. Ai, não sei o quê. Porque, olha, ressentida magoada. Sua cachorra do Egito, de um dente só. Vagabunda. Você, antes de falar de mim, compre o perfume, irmão Léo. Compre o perfume. Aí você compra o perfume e depois vem conversar comigo. Porque antes disso, não tem conversa. Quando você tiver esse balanço no meu cabelo, ó. Tá vendo meu cabelo? Enorme aqui, ó. Vou até pentear. E na minha franza, aí a gente conversa. Porque antes desse balanço, meu amor. Eu não vou falar nada com você. Porque você não merece a minha atenção. Tá? E fica aqui. Ai, 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 ai. Caroçando. Vá pro outro canal. Saia daqui. Saia daqui. Tá? Se você não gosta do que eu falo, tá achando que é mentira. Ah, é se lascar, caralho. Então, esse black flower aqui. Ele fixa. Às vezes, oito horas que eu falei. Agora você não acredita, você pega e compre. Entre no site aí, The Box, mulher. E vá comprar. Deixa de ser miserável. Que fica usando aí a ciência da Tabá. Tem guerra marginal. Marginal. Então, já dei o recado pra você. Que é marginal. Que a chuva de um neto é só vagabundo, etc e tal. Então, meus amores. Esses são os cinco playfumes que mais fixam da In The Box na minha pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. É muito, muito amor.